Voa, voa, voa passarinho E de volta pro seu rio A liberdade é tudo que um passarinho quer Voar bem ligeirinho e pousar onde quiser Buscar seu alimento e sustento para os seus Ele é tão importante para Deus Voa, voa, voa passarinho Voa, voa, voa pelo céu Voa, voa, voa passarinho De volta pro seu rio Voa, voa, voa passarinho Voa, voa, voa pelo céu Voa, voa, voa passarinho De volta pro seu rio Mas quando chega do dia ele sabe encontrar Seu ninho, seu cantinho para logo se abrigar Não fica preocupado com o dia de amanhã Pois ele sabe bem o que vai dar Pois ele sabe bem o que vai dar Voa, voa, voa passarinho Voa, voa, voa pelo céu Voa, voa, voa passarinho Voa, voa passarinho De volta pro seu rio De volta pro seu rio De volta pro seu rio